Estrelação Pra te seduzir Pra fazer nosso amor Ao luar Subindo as trilhas Do prazer Cada vez mais Eu e você Só sobre a pele Só querer Eu quero mais você Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Tô passando por aí Inventa um lugar pra gente Que tenha festa pra dançar Um cantinho pra fugir Pra fazer nosso amor Ao luar Abrindo as trilhas Abrindo as trilhas Do prazer Sou muito mais Eu e você Só sobre a pele Faz ferver Só faço com você Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Se tamo em paz no coração Na cidade ou na praia Em casa ou na candaia Com você Qualquer lugar Tá bom Qualquer lugar Tá bom Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração Qualquer lugar Tá bom Qualquer lugar Se tá rolando um som Se tamo em paz no coração 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 Se tamo em paz no coração